Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola e vocês estão no canal Tudo Com Cebola! Fala oi pra galerinha Lala e Juju! Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Galerinha, a gente tá com roupa de festa junina, roupa de quadrilha, porque a gente acabou de vir do outro mapa aqui do Roblox. A gente tava na outra festa junina até que a gente tentou arrumar um namorado pra Júlia. A Larissa tava dando beijinho, beijinho. Quem aí não viu o vídeo, vai tá aqui embaixo nos comentários, na descrição, tá bom? E vocês veem aqui a nossa festa junina tentando arrumar um namorado pra Juju! Bora lá então, galerinha! Vamos pro parquinho? Vamos! Vamos, pai, parquei pra lá! Vamos lá então, vamos no parquinho. É, a gente veio daqui, a gente tava lá na outra festa junina, na Carpior da Roça, lá. A gente até imitou o som, o sotaque. É verdade! Entendeu? Aí a gente aconteceu, a gente resolveu vir já pro Brookhaven. Meu Deus! Pai, o que é isso? Meu Deus, o que é isso, gente? Não acredito. Não acredito. Não tô acreditando, Júlia. O que a gente tá vendo ali, Júlia? Mentira. Júlia, mentira, Júlia. Pai, eu já sei o que que é! O que que é, Júlia? Um ponto de ônibus! Não, tô fazendo uma festa surpresa pro aniversário da Larissa. Festa surpresa pro aniversário da Larissa? É isso mesmo, galerinha. O aniversário da Larissa vai ser dia 21 de julho. Ó, pai! Galerinha! Pai, não é não, a gente se confundiu. Não é? Outra festa junina? Nossa! Ah, então faz o seguinte. Bora lá, pra não participar da festa junina de novo. Bora? Sim! Bora lá então. Ó, galerinha, deixa eu falar pra vocês aqui. Vamos arrumar um pretendente agora pra Júlia. Não, pra Júlia ainda, um pretendente pra Júlia. Se você quer ser um pretendente pra Júlia, deixa aqui nos comentários o seu nome e a sua idade, beleza? Bora lá então, aproveitar. Tem que entrar, tem que entrar no, no personagem, hein? Eu vou ser aqui o Zé Tião. O meu nome vai ser Zé Tião. E um, dois, três, entrei no personagem. Orce, Orce, eu sou o Zé Tião aqui. Eu sou o Zé Tião. Então, cadê, cadê as minhas amigas, minha filha? Qual é o seu nome? Rosa, Rosa. Dona Rosa? A Júju é Dona Rosa? A Júju, então é Dona Rosa, eu sou o Zé Tião. E o Celari, qual que é o seu nome? Pedrita. Pedrita. Não, não. Não é Pedrita? Não? Não. Como é que é o seu nome? Meu nome é Maria Alice. Maria Alice, Dona Rosa e Zé Tião. Vamos embora então. Gente, olha a fogueira. Ai, que fogueira bonita. Ai, eu vou pular na fogueira aqui, ó. Não vou não, deixa eu ver se queimar. Não vou se queimar mesmo. Ai, meu Deus do céu. O que será que está acontecendo nesse planeta Terra? Pula a fogueira, Zé Tião. Ô, Zé Tião, pula a fogueira, Zé Tião. Ô, gente. Deixa eu explicar para você. Eu acho que eu estou de cueca por cima da minha carça. Mas sabe o que é? É quadrilha. Quadrilha, nós veste roupa de qualquer jeito mesmo. Tem problema. Oi. Ah, deixa eu pendurar, não sei. Como que tem? Vamos ver como é que está a festa aqui. Cadê? Olha, eu vou fazer, eu vou fazer. Tem um circo aqui. Ô, Zé Tião. Ô, Dona Rosa. Você foi me empurrada aqui, né, Tia? O que é construir aqui, Dona Rosa? Dona Rosa. Ô, ô. Ô, Maria Alice. O que é que estão construindo nessa cidade aqui? Mas não é? A Freja Unida estão fazendo um circo? Que doideira, gente. Eu estou valendo pula a fogueira. Onde, onde? Pula a fogueira? Sherry, o que tem pula a fogueira aqui, gente? Ai, meu Deus do céu. Eu não estou acreditando nessa... Eu pulei alto. Pula Rosa, gente. Se inscreve no canal aí, se você está gostando do vídeo aqui. Ah, Zé Tchona. Ah, não é Zé Tchona você não. Eu sou o Zé Tchon. Vamos ver como é que é pula nesse pula-pula aqui. Eu nunca pulei pula-pula, hein? Gente, como é que pula aqui? Eu pulei. Não estou conseguindo pular não, gente. Olha só. Eu pulei. Mentira que tem aqui um biscoito Dona's aqui. Dona's? Chama McDonald's. Nossa, olha o fórforo aqui, ó. Tem fórforo aqui, ó. Fórforo para nós encender a fogueira. Ai, meu Deus do céu. O que está acontecendo com esse mundo aqui? Mas não é fé junina? Por que tem um pula-pula-rosa aqui? É o pula-pula da Barbie? É. É, da Barbie. Eu me chamo Zé Tchão. Cadê a Dona Rosa e a Maria Alice? O que tem? Maçã do amor? Mentira, tem maçã. Ai, que delícia, maçã do amor. Ô, Dona Rosa. Tem pipoca. Dona Rosa? O quê? Tem maçã do amor aqui, Dona Rosa. Não, eu sou a Dona Rosa. Dona Rosa, cadê a Maria Alice? Ô, Maria Alice, faz certo. Cadê essa menina, sou? Pega uma maçã do amor pra você. Aqui não tem barratinho. Tem mil, olha. Tem mil aqui. Ah, eu vou entrar no meio do Miral. Gente, tô no meio do Miral. Olha que loucura que eu tô fazendo no meio do Miral. Tô comendo uma maçã no meio do Miral. Alguém aí já comeu maçã no meio do Miral? Deixa aqui nos comentários, galerinha. Que dor. De onde é que eu fui sair? Saí do outro lado. Tem uma igreja aqui. Ah, igreja que nós vamos casar. Agora é a Dona Ju aqui, ó. Não, tô procurando pretendente pra Juju, mas aqui nessa festança é Dona Rosa. Quem aí quer ser pretendente da minha filha, deixa aqui nos comentários o nome e a idade. Você tá voando? Então você tá vendo um passarinho. Vamos lá ver o que tem na festa de unir. Ó, pé de maçã aqui. Eu não sabia que pé de maçã crescia na árvore. Eu pensei que pé de maçã crescia na pessoa. Não! Juro você, juro mesmo. Juro, juro, juro pinga. Vamos lá, ó a festa de unir aqui. Será que vai ter quadrilha? Opa, a pipoca. Tem pipoca aqui, ó. Quem aí quer pipoca? Eu tô vendendo pipoca 10 mil reais a pipoca. Mas não se fala pipoca. Fala pipoca, sim. Quem aí quer pipoca? Picoca. Vamos lá então, deixa eu ver se eu consigo pegar. Eu não consigo pegar a pipoca aqui, ó. Não tem pipoca. Ué, que doideira. O que é esse bicho aqui rolando aqui? Olha ali, olha ali. Gente, tem um unicórnio maluco aqui. Acho que ele tomou uns pringas. Tomou uns pringas aqui, galerinha. Eita, nossa, meu Deus do céu. Ar de agondondosto? Onde tem ar de agondondosto? Uou. Comparo de agondondosto com você? Você tem que custar um milhão. Você tem? Eu tenho? Lógico que eu tenho um milhão. O YouTube dá um milhão pra nós. Você acha que não? Todo mês nós resgata aqui no YouTube, aqui com os nossos vídeos, de um milhão de reais. Eu não comi, gente. Eu já comi. Tá na minha conta aí o meu cheque. Eu nem cheque mais. Eu uso agora o meu cartão. Nem pix. Agora eu uso o meu cartão preto. Cartão preto é sem limite. Tem cachorro quente, cachorro quente. Tem cachorro... Não tem gato quente, não? Eu queria comer um gato quente. Você dá um cachorro quente pra mim? Não. Eu quero. Só esse é mil reais. Mil? Mas tá escrito aqui, ó. Hot dog 15 centes. Não é mais mil reais. Ô, dona Maria Alice, você tá querendo roubar seu pai? Se eu quero. Ó, se tu vai ficar de castigo... Vou deixar tu de castigo logo, logo. Olha só. Mas que festa junina é mais diferente? Cadê o povo da festa junina? Tem um lugar de comida. Cadê? Tem um bagulho de brinquedo aqui, ó. Tira o alvo aqui, ó. Tira o alvo na festa junina. Eu nunca vi na minha vida. Festa junina que eu tiro o alvo. Cadê, Júlio? Cadê? O que tu tá comendo aí? Nada, não. Eu quero entrar aqui dentro. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Tô procurando. Parquinho, eu vou pro balanço. Vocês estão pro balanço? Mas aí a gente veio feijonendo. Vocês estão querendo balançar? Ah, faz sério esse povo. Esse povo é muito estranho. Não tem ninguém aqui pra namorar com você. Como é que eu balanço aqui nesse parquinho? Tá muito pesado. Eu sou gordinho? Ah, agora vai. Um, dois, três. Três e... Já! Cutinga! Garlelinha. Garlelinha. Farser, hein? Farser. Aí tô sentado aqui esperando. Ver se eu acho pretendente pra Jú. Alguém aí do canal quer ser pretendente? Jú, vou conversar com você. Chega aí. Chega mais eu. Chega mais eu. Chega mais eu. Sai de cima da mesa que a sua mãe não ensinou você sobre cima da mesa, menina. Deixa eu perguntar. Pra poder namorar com você, de verdade. Eu e o Cê. Larissa, você tá sendo testemunho. Larissa não. Ou Dona Maria. Dona Maria Alice. Tudo bem com você? Tu tá escutando? Sai descendo da mesa. Tua mãe não ensinou tu subir em cima da mesa não. Para de dançar desse jeito aí, ó. Ô Maria Alice. Tudo bem. Tu quer ficar aí? Sinal que tu é criança, né? A tua irmã. A tua irmã. Olha aqui. Deixa eu falar com ela. Qual o pretendente que tem que ser pra ela? Qual o pretendente? Ô Jú. Ô Dona Rosa. Conversar mais eu aqui. Como que tem que ser o seu pretendente? Fala pra mim. Não sei não. Total de sacanagem, né? Vou casar tu com o lobisomem. Não! Vou casar tu com o lobisomem sim. Já tô querendo casar tu com o lobisomem. Porque a sua irmã vai casar com o Dan Sarino, o fanqueiro. Não, não é a Larissa não. É a Dona Maria Alice. Dona Maria Alice. Isso. Para de rebolar essa bunda aí que tem gente olhando lá atrás lá, ó. Olha aqui, ó. Dança do quadradinho D8. Isso mesmo. O quadradinho. Olha só, galerinha. Tá dançando. Dança do quadradinho D8. Eu vou roubar teu chapéu. Não pode. Se eu roubar meu chapéu, sabe o que vai acontecer? Vai sair um monte de carniça aqui. Então deixa eu explicar. Olha, eu achei no bolo do meu pai dinheiro. Vou roubar. Já quer meu dinheiro aqui, menina. Dá meu dinheiro. Dá meu dinheiro. Ah, mas meu dinheiro é de menteirinha. Se você jogar... É R$200,00. Não, mas dá R$200,00. R$200,00 é trocado. É trocar R$200,00. Olha, gente. Eu tenho um jogo bem legal. Cadê você? Cadê a Maria Alice? Ela foi para um lugar. Não sei não. Cadê a Maria Alice? Eu acho que sequestrou a Maria Alice. Me fale agora. Eu não sei de onde ela foi para lá. Eu acho que ela fugiu com o tal de Gabriel. O Gabriel que é namorado dela? Olha ela ali, Maria Alice. Cadê? Ela foi no parquinho. Olha, um parquinho aqui, ó. Tem um parquito aqui, ó. Vamos lá para nós ver como é que funciona esse parquinho aqui. Oba! Estou no parquinho estranho. Cadê ela? Eu estou do lado dela. Cadê? Onde é que eu vou brincar com vocês aqui, minhas filhas? Tem que brincar com vocês. A dona Rosa e a dona Maria Alice. Só que aí, galerinha. Se você quer namorar com a minha filha, deixa aqui nos comentários o teu nome. E deixa também tua idade, tá? Para nós poder conversar. E tem que estar inscrito no canal, beleza? Se você for inscrito no canal, você tem mais chance de namorar com ela. Só explicando uma coisa. Ela adora comer pimenta. Beleza? Ela adora tomar café com leite. Todo dia de manhã, ela toma um cafezão com leite e é copo de litro. É só mesmo, galera. Vamos lá. Gente, vamos lá ver o que tem mais na que a festa junina lá. Porque eu estou achando que eu já vou dormir no meu sono da tarde. É só mesmo. Meu sono da tarde. Eu vou esperar vocês aqui, ó. Ó, vem aqui, ó. Tem copinho de suco aqui. Ih! Eu estou tomando... O que? Então é pipoca que eu estou comendo, ó. Eu estou comendo pipoca. Vem aqui. O que é isso aí que tu está fazendo? É pipoca. Que coisa é uma louca essa menina. Fala sério. Ó, entrou uma... Entrou uma indivídua ali. Quem está entrando? Eu quero namorar com a minha filha. Não! Deixa eu ver se é esse... Quem que é? É o Gabriel? Deixa eu ver se é o Gabriel. Gabriel, é você, Gabriel? Gabriel. Não é ninguém, não? Deixa eu ver quem está aqui. Quem que é essa pessoa aqui, aparecendo aqui. Oi, tudo bem com você? Por que tu está de máscara? Itzangerser. Meu Deus, que medo. Ô, você quer namorar com a minha filha? Quer não. Quer? Dá um presente para ela, então. Deixa eu falar com você. Tu tem tatuagem? Tu sapato é vermelho. Quem usa sapato vermelho para mim é Sonic. Isso mesmo. Essa aqui é a Larissa, tá? Cadê a Júlia? Eu quero ir fora. Dona Rosa, chega aí. Que nós estamos achando um moleque para tu aqui. Não! Ele vai namorar com você. Não! Tu tem que fazer janta para ele. Não! Tu tem que fazer janta aqui, a maçã? Tua maçã pode ter. Maçã. Tu não quer maçã? Ô, menino! Ô, menino! Deixa eu falar com você. Vem cá, dá um abraço no pai aqui. Isso, deixa eu souber no cê. Aí, tudo bem com você? Quer namorar com a minha filha? Cadê a minha filha? Ela está correndo atrás lá, ó. Ela passou correndo. Vem aqui. Vem aqui. Eu vou puxar você pelos cabelos. Tu está indo na delegacia. O que tu está fazendo na delegacia da polícia? Não sei. Tu não pode ficar aí, menina. Sai daí. Tem umas armas aqui, ó. Tem uma arma aqui. Não pode pegar arma. A arma faz mal para a saúde. Deus, coração de Deus. Nossa Senhora Aparecida. Fala sério. O que eu estou fazendo com a pipoca na mão na delegacia? Ô, menino! Ô, menino! Tu vai namorar com a minha filha. Tu tem que me dar um milhão de trilhões de reais aí, hein? Ó, se tu não é inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Chega mais nós aqui, Larissa. Mais nós e a Júlia. Chega aqui no meu banco aqui. Vem aqui conversar comigo que eu tenho uma coisinha para falar com a galerinha aqui, ó. Chega aí, chega aí, chega aí. Deixa eu falar por você, ó. Gente, vocês têm que se inscrever no canal. Assistir os vídeos até o final. Galerinha. Então, galerinha. Chegamos nos vídeos no final. A Júlia não arrumou namorado. E para Larissa, nós vamos casar ela com um pedaço de homem funkeiro. Isso, um pedaço de homem funkeiro. Que doideira. Nós vamos arrancar as pernas dele. Essa menina só quer saber dançar, farceiro. A Júlia quer dançar, a Larissa quer dançar. E eu estou tentando arrumar namorado dessas meninas para eu chutar de casa. Isso mesmo. Eu não quero mais em casa. Elas me enchem muito a sacola. Eu sou a mesma, galerinha. Então, galerinha. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. Porque vocês estão no canal Tudo Com Cebola. Aqui é diversão garantia. Isso aí, galerinha. Garantia? Garantia. É que diversão antiga com diversão garantia. Então é tudo misturado. Garantia, galerinha. Tchau, tchau, galerinha. E aí? O pretendente da Nath Júlia está orando a hora para poder namorar com ela? É? Então já está na hora. Corre atrás dela lá. A irmã dela feliz aí da vida pulando aí, ó. Essa é a irmã dela pulando. Só que você não pode namorar com essa menininha aí não. Porque ela é dançarina de funkeira, hein? É. Ela faz os tchum tchá tchá dela aí nas nortadas da vida aí, beleza? Se você for querer namorar com a minha filha... Ele está voando, gente. Eu acho que ele sai do Stranger Strings. Olha lá, ele está voando. Olha lá que doideira. O moleque está voando. Eu acho que ele está emocionado. Deixa eu falar. Deixa eu falar com ele aqui. Ô, parceiro. Larissim, tu está batendo parma para ele? Porque tu está batendo parma para ele? Que dor de Deus esse moleque aqui. Ele está levitando. Tem outro menino aqui querendo namorar aqui, ó. Ele está querendo dar beijo no celular. Galera aí, eu sinto muito. O Malvito está se estendendo para mais do que para menos, beleza? Deixa seu like aí. Se inscreve no canal. Porque aquele menino ali, ó. Ele deu até para a Ana Juia. Acho que ele vai querer namorar com ela. Que aqui ela se chama Dona Rosa. Dona Juia, vai lá do lado do menino. Olha, ele está dando mortal aqui, hein? Ele é muito topzera. Eu vou perguntar para ele se você gosta de filme. Isso aí. Para a gente ter um filme com nós, nós dividimos uma pipoca com ele. É o menino. Se inscreve aí no canal aí para você namorar com a minha filha, tá? Então, galerinha. Tchau, tchau. Dá tchau da Júlia. Dá tchau, Lala. Tchau. E se inscreve no comentário aqui se você quer namorar com a minha filha, tá? Tchau, galerinha. Tchau. Tchau. Bye, bye. Tchau. Tchau. Tchau.